O que vai acontecer? O que vai acontecer? A cabeça é um lugar. A gente viu o palco. Então, só um pouquinho. Estamos aqui dentro e a gente falou. Nós já revertei, revertei. Não se esqueçam. Fomos preparados. Nos preparamos. Tranquilo. Joguem tranquilo. Joguem com alegria. Joguem organizado. Competindo como bocheada de selo. Mas joga tranquilo. Tá certo? Tchau. 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 Vamos lá, tranquilo, joga tranquilo, joga com alegria, joga organizado, tá, competindo com gostos de dar de selo, mas joga tranquilo, certo? Eles cresceram na competição, só que do outro lado aqui tem um time que é campeão, do outro lado aqui tem um time que é vencedor, do outro lado aqui tem um time que tem que respeitar, tem que respeitar a gente, nós vamos botar lá dentro de campo lá, o respeito em cima da gente, tem que respeitar esse time aqui, tudo que nós criamos aqui até hoje, tudo que nós criamos, eles vão ter que respeitar isso aqui, nós vamos botar pra fuder lá dentro lá, levou um elemento, manda pra fuder nesses caras, caralho, nós vamos ser campeões de novo, nós vamos ser bicampeões aqui, e vamos começar hoje essa campanha de bicampeão, caralho, vambora! Amém! 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 Amanhã esse abraço de energia, um contra o outro. seeza é grande! Amém! Ando! Amém! Amém! Obrigado. Obrigado. Balança que é gol Tricolor, é gol Tricolor! Balança que é gol Tricolor, 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 é gol T A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai, homens! Vai, vai, gente! Vai, vai, gente! Vai, vai, gente! Vai, gente! Um, dois, três e um! 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 Gratidão a Deus! É! Por tudo que a gente vem construindo aqui! Boa tarde! Primeiramente, gratidão por a gente estar vivendo tudo isso! Vocês vão ver uma coisa ali fora que não acontece há 26 anos. Vocês são responsáveis por essa cidade, está novamente amando futebol, acreditando no futebol. Estava há 3 anos atrás e estava esquecido. Vocês são responsáveis por deixar as crianças novamente ter herói. Quando vocês andam na cidade, quando as crianças vão lá visitar vocês, elas se espelhem em vocês. Elas querem ser Marquinhos, querem ser Rodrigo, querem ser Tobias, Maia, Viseu. Isso não tinha mais aqui. Estava acabando. Os velhos vão vir ali e vão lembrar da época de 20, 30 anos atrás que eles ganhavam alguma coisa. Vocês são responsáveis por acender uma chama na cidade que estava apagada. Isso é história, gente. Isso é história. Vocês estão em parabéns por tudo que estão fazendo aqui. Então levem isso ali para dentro. Muitos aqui estão disputando a primeira final com o profissional. Outras já tem várias conquistas. Mas cada uma tem um sentimento diferente. Para o clube que vocês estão, para o grupo que vocês participam. Mas todas elas têm coisas em comum. Para vocês ser campeão e ter chegado aqui, teve entrega, teve luta, teve dedicação, teve empenho. E é isso que a gente tem que levar em Brasileiro hoje. Vai ter mais de 20 mil pessoas ali dentro. Botando vocês para frente, incendiando. Então é essa energia, é essa força que a gente vai buscar para desabençoar o nosso trabalho. Amém! 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 Agradecer a eles. Nós não somos nada. Então, velho. Agradecer a eles por esse momento, por esse tempo em breve. De estarmos aqui hoje reunidos como família. Nossos familiares ali assistindo, amigos. Nos prestigiando por ser um conócio. Por nós, velho. E outra coisa, eu queria agradecer a cada um, velho. Acho que hoje a gente presta uma competição, um ciclo, né? Eu tenho certeza que sempre vai ser vitorioso. Como tem sido. Vai fazer um grande jogo, que o Papai do Senhor nos abençoe. Os capacite do nível de projeção. E vamos em busca da vitória. E vamos em busca da vitória. E vamos em busca da vitória. E pelo lado direito, pelo domínio. O Bruno Martins, Gabriel. Já vale a sua falta. Vai com o tempo. Passa pelo primeiro. Passa pelo terceiro. Trabalho pro Meritão. Vai bater de longe. Bateu! Gol! 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 Melitão é o nome do gol! Gol! Um golaço no meio da rua! Vai ser o dia! Vai ser o dia! Música Todo mundo junto, morrando com o outro, se comunicando lá dentro, se comunicando, se envolvendo, nós vamos deixar cair a intensidade, vamos juntos até o final, caralho! Vamos embora! Música 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 A volta é do Criciúma, a volta de bola é do Criciúma, coloca a bola para o ataque do Criciúma, a bola vai para a linha de fundo, terminou, 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 terminou! O Criciúma é bicampeão catarinense de futebol! É campeão, Criciúma! É campeão, é campeão, é campeão! Música 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 Gratidão a Deus por tudo que a gente vem construindo aqui, então acho que é gratidão a Deus cara, esse ano tem sido um ano muito mágico para a gente, por tudo que a gente vem construindo nos jogos, por toda a campanha que a gente vem fazendo e hoje nós somos coroados com esse bicampeonato, mais uma vez fazendo história, fazia tanto tempo que o Cristiano não era bicampeão, a gente sabe o quanto é difícil, então parabéns a toda a equipe, ao torcedor que esteve junto com a gente a todo momento. Agora a gente pode ficar mais aliviado e comemorar, porque foi muito suado, e levantar essa taça ali tão desejada, parabéns a todos, e vamos comemorar bastante hoje. Primeiro, emoção demais, mais gratidão a Deus por tudo que tem proporcionado o nosso trabalho dia a dia, a capacidade de trabalho, e vem isso primeiro, a gente sempre coloca lá, Deus e muito trabalho, e a gente sempre preza por isso, porque num ambiente positivo como esse, não há dúvida que Deus está presente, então vale a pena, para todos. E com relação ao trabalho, é essa festa maravilhosa, viver esse momento, é gratidão pura de estar fazendo parte desse trabalho, vivenciando esse momento no Cristiúma, com essa torcida maravilhosa, minha família presente, os amigos, então é uma emoção imensa, 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 não há dúvida a respeito disso. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Amém. Amém. Amém.